Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bombo Bar Contemporâneo. S-Vidro Soluções Sob Medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Começa agora mais um Equilíbrio. Aqui pela ITV, canal 24 da NET. No programa de hoje, nós falamos com a nutricionista funcional Valéria Góes. E também, no finalzinho do programa, tem uma aula super especial com uma das academias mais tradicionais de Sorocaba, aqui uma aula de spinning. Isso e muito mais. A gente tem uma receita nova aí do Tomo iLife e ainda uma dica do Rodrigo Carcaça, da MUV. E a gente começa o programa de hoje com uma nova profissão. Pois é, a gente conhece muito o personal trainer. Hoje nós vamos entrevistar um personal fight. É o nosso personagem da semana, que é um profissional que vai até a casa das pessoas e ensina artes marciais, ensina lutas, defesa pessoal. É muito legal essa matéria. Vamos conferir nosso personagem dessa semana. Eu sou dentista, mas executo a minha paixão, que é a luta. Pratico artes marciais desde os 16 anos. Por incrível que pareça, eu tive uma experiência de ministrar aulas de luta como dentista na prefeitura, porque eu tenho especialização em saúde pública. A gente trabalhava numa unidade com alto índice de gestantes e a gente fez um trabalho com adolescente masculino. Aí começou uma experiência de luta. A ideia da fight delivery, e aí o grande diferencial, eu não posso deixar de citar, que é a criatividade do meu filho com os vídeos, onde a gente divulga golpes com os alunos, agora personagens de histórias em quadrinhos. E a gente passa MMA, boxe, maitai, jiu-jitsu, luta olímpica, defesa pessoal, todos os sexos, idades, e tá tendo uma repercussão muito legal. Tá sendo sexo feminino, a maioria, tá? Muito pelo mudismo e tal, só que elas começam, e o que eu acho legal, e tá explicado até do dom de Deus fazer a mulher gerar, né? É a determinação, o foco, né? Então é muito bacana a gente dar aula pro sexo feminino, a determinação, eu tenho também alunos bastante adolescentes, e falar uma coisa, a mulher bate ardido, viu? Quando elas têm conhecimento do MMA, que acaba englobando todas as artes marciais, só que a particularidade do MMA é que cada arte marcial vai ter uma adaptação ao MMA, tá? O boxe, que é uma postura mais perfilada, ele passa a ter uma postura um pouco mais lateral, guarda um pouco diferente, então cada arte marcial vai estar englobada, mas com uma particularidade por MMA, porque engloba queda, chute. A minha ideia, a princípio, é mostrar que a luta é acessível a todo mundo, tá? Muitas vezes a pessoa acha, fala, nossa, que violência e tal. Não é isso, é uma atividade física que libera muita endorfina, muita endorfina. Eu indico muito pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico. É assim, uma resposta motora, neurológica muito legal, uma satisfação muito boa. E as aulas são muito dinâmicas, cada aula um golpe diferente. Eu tento tornar a luta uma coisa bem leve, né? Eu sou da seguinte opinião, por causa até do próprio histórico das academias, do jiu-jitsu, que é muito essa rivalidade da academia A, academia B, você é da A, você é da B, né? Eu acho que você vai me passar muita coisa, eu tenho alguma coisa pra passar pra você. E hoje, graças a Deus, isso tá mudando, tá? Porque é um conhecimento muito vasto, que todo mundo tem algo a agregar. Não tem cabimento aquele negócio, eu vou invadir sua academia pra brigar com você, como acontecia em outrora. Aí eu esperava você invadir a minha academia. Então, a minha ideia é essa. E Sorocaba é um local, assim, de um celeiro muito bom de academia. Pessoal da luta, pessoal muito gabaritado, tem muito pessoal de ponta aqui, isso é muito legal. Bom, eu queria dizer que eu e o Lucas da Fight Delivery, a gente tá muito feliz de estar aqui, Fernanda. Queria parabenizar você e o Walter, tá? Talento, carisma. Eu acho que vocês, é que nem eu e meu filho na Fight Delivery, vocês fizeram um casamento perfeito. A televisão tá carente de programas assim, então eu tenho certeza que vai ser sucesso. Queria parabenizar a produção, o Kiko, o Matheus na direção. A gente nota que pela qualidade da ITV veio pra ficar. Queria agradecer um cara que tá no coração meu e do meu filho. Eu já canso de falar nele, mas é uma pessoa, o Carlinhos Gonçalves, tá? Queria agradecer também meu preparador físico aqui da LK Life, Diego Antônio Lopes, meus patrocinadores da NutriStore e o Marcelo Cabeleireiro. Olha, Fernanda, eu achei muito interessante essa nova modalidade, o Personal Fight. A gente só conhecia o Personal Trainer e agora com essa modalidade tem muita gente que tem vergonha de ir até uma academia, praticar uma atividade, lutas, né? Defesa pessoal. Enfim, agora com o Personal Fight aí, essa matéria muito legal com o Marcos Estadeu, a gente conheceu um pouco mais dessa nova modalidade. E até a praticidade, né, Walter, da gente aprender MMA, jiu-jitsu, enfim, na sua casa ou em algum outro local que você define aí com o Personal. Muito bacana. Agora a gente vai pra Múvio, onde o Rodrigo Carcaça dá mais uma dica sobre atividade física. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra falar sobre atividade física e alimentação saudável. Começar pela atividade física ou começar pela alimentação saudável? Pra gente, tanto faz. O importante é que você comece por algum lado. Se você começou pela atividade física, o importante é que você crie prazer pela atividade física e deixe que a sua alimentação seja consequência da atividade física, que você queira fazer uma alimentação saudável. Se você começou uma alimentação saudável, o importante é que a atividade física também faça parte dessa alimentação saudável, que seja uma necessidade. O que é bom comer ou não comer? Vamos pensar num carro, um carro muito bom, com um motor muito bom. Se você colocar uma gasolina ruim nesse motor, esse carro não vai ter um desempenho bom. O seu corpo é a mesma coisa. Você é o motor da sua vida e do seu corpo. Se você colocar uma má alimentação, o seu corpo não vai responder tão bem. Então o importante é que a alimentação saudável e a atividade física caminham junto. Um depende do outro. Pra eu perder peso, o que eu preciso fazer? Me alimentar direito e fazer atividade física? os dois juntos, cada um na sua proporção. 80% é alimentação, 20% é atividade física. A atividade física não substitui uma boa alimentação. E uma boa alimentação não substitui uma atividade física. Então caminhe os dois juntos, deixe você sentir a necessidade de ter isso na sua vida. Uma boa alimentação, não faça as coisas porque você está com vontade. É necessidade, é deixar que o que aconteça. Beleza? Valeu, obrigado e a gente volta com mais dicas pra vocês aí. E essa foi mais uma dica muito interessante com o Rodrigo Carcaça da Move, Fernanda. É isso aí. A gente agora vai pra um rápido intervalo e na volta aqui no estúdio a nutricionista funcional Valéria Góes. Não perca! O bar contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas, pastéis, saladas e lanches. Nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. O berçário ser bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra. Muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação, estimulação e isso significa muito para nós. A vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com revestimento em ACM, é capaz de atender as necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br Já estamos de volta com Equilíbrio pela ITV, canal 24 da NET, nesse programa que fala sobre nutrição e suplementação. A gente teve no primeiro bloco o Marcos Tadeu, que é o Personal Fight, aquele professor que dá aulas de luta na residência da pessoa. Também o Rodrigo Carcaça comentou sobre a importância da alimentação antes da atividade física para que a sua atividade tenha mais desempenho, né? Você consiga fazer de uma maneira mais agradável, de uma maneira melhor a sua atividade. Agora aqui no estúdio, o nosso papo é com a Valéria Góes, ela que é nutricionista funcional e hoje é quem bate um papo aqui com a gente. Valéria, obrigado pela sua presença. E a primeira pergunta que eu faço para você, qual é a diferença entre nutricionista e nutricionista funcional? Certo, a nutricionista funcional, na verdade, ela é uma nutricionista convencional inicialmente que faz uma especialização em nutrição funcional. A nutrição funcional, na verdade, ela tem como objetivo tratar o indivíduo, né, como um todo. Então a gente vai fazer uma história de avaliação, né, uma história de vida, objetivos, uma avaliação física, vamos fazer exames para ver dentro do estado nutricional geral desse paciente se a gente vai precisar de uma suplementação ou não, em que sentido, quais os objetivos dentro da consulta. Dentro da nutrição convencional, inicialmente, a gente vê a questão energética, o quanto é o gasto, o quanto deve ser a ingestão e só se vê calorias inicialmente. Carboidrato, proteína, lipídios, faz o cálculo matemático sobre isso como se um indivíduo fosse... Único. Único. É, exatamente. O funcional, digamos assim, a sintonia fina. Sim, na verdade, ele frisa a individualidade bioquímica mesmo. A individualidade bioquímica, eu brinco que é o que pode ser remédio para você, pode ser veneno para mim, as suas necessidades, elas podem ser diferentes de acordo com cada etapa da vida e com cada, em cada momento em relação à atividade física, enfim. E aí, com esse contexto todo, a gente analisa a sensibilidade alimentar, que hoje a gente tem várias sensibilidades alimentares e aí, dentro das necessidades mesmo específicas de cada indivíduo. E a gente está falando aqui hoje de suplementação e complementação na alimentação, né? Qual a diferença e quando é necessário a gente estar suplementando a alimentação diária? Sim, na verdade, quando a gente pensa em suplementação, a gente vai sempre pensar na complementação de uma dieta, né? Então, dentro dos cálculos diários em que a gente tem de todos os nutrientes, que hoje são só 44 tipos de nutrientes diferentes, que nós precisamos diariamente para fazer com que o nosso corpo funcione adequadamente. Então, 44 tipos de nutrientes é muita coisa, nem sempre nós vamos conseguir atingir todos eles. O que são esses nutrientes? Por exemplo, é magnésio, é proteína? Calcio, magnésio, zinco, cobre, selênio, todo o complexo B, que vai B1, B2, B3, B5, B9, B12, e todos os tipos de gorduras, todos os tipos de proteínas e, consequentemente, os aminoácidos, que são as frações pequenininhas dessas proteínas, os cabedratos e aí todos os nutrientes, os micronutrientes que são as vitaminas e os minerais. Existe um erro na avaliação das pessoas quando elas confundem a suplementação com, digamos, a substituição? Sim, muita. Na verdade, como eu estou comentando, a suplementação é uma complementação da dieta. Então, se a gente não estiver conseguindo atingir todos esses nutrientes, esses 44 tipos de nutrientes, desde macronutrientes até micronutrientes pela alimentação, a gente opta por complementar ou suplementar essa dieta. A gente vai dar uma parada rapidinha para a gente acompanhar mais uma receita do Tomo My Life que vem aí nessa dica de equilíbrio para você. Então, pessoal, para o inverno eu vou falar de um prato bem especial, que é o tepã grelhado. Ele é feito em uma chapa quente, então para esse inverno é bem bacana, com legumes refogados na manteiga. É um prato bem especial e bem saboroso. Legenda Adriana Zanotto Olha aí, a gente aprendendo cada semana uma receita nova. E seguindo aí essa linha, muita gente também confunde. Eu acho que suplementação com o uso de whey protein, essas coisas aí, é engano meu. Sim, na verdade a suplementação é um termo amplo. Ela pode ser desde vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas ou gorduras. Não necessariamente o whey protein, que é um tipo de proteína. Então, o que acontece é que quando se fala em suplementação, as pessoas pensam na suplementação do esporte. Não necessariamente é uma suplementação esportiva. Pode ser esportiva também, mas como também pode não ser, desde que na verdade a gente possa tratar várias doenças crônicas com suplementação que não necessariamente esportiva. Quais são os suplementos mais comuns que as pessoas costumam ter que ingerir para, enfim, complementar aí a fota de ácido? Dependendo de cada objetivo, obviamente, a gente vê hoje uma carência geral de vitamina D por conta da ausência de sol. Então, se a gente tivesse que falar uma suplementação hoje, uma das mais utilizadas que não necessariamente dentro do contexto de atividade física é a da vitamina D, tá? A gente tem níveis de carência, o índice de normalidade é de 30 a 100. No geral, a cada 10 pacientes, 9 têm carência, onde está com essa referência menor do que 30. Então, a suplementação hoje, uma das mais dentro das dosagens em que a gente faz, que são carenciais, é de vitamina D. Além disso, a gente tem hoje suplementações anti-inflamatórias, antioxidantes, que a gente adapta em relação à questão de cada fase de vida, de cada individualidade mesmo, desde a infância até a idoso, gestante ou lactante. Dentro do contexto de atividade física, obviamente, o whey é o mais pedido, o mais requisitado, mas não necessariamente o mais prescrito. Existe muita sensibilidade hoje à proteína do leite de vaca e o whey protein nada mais é do que à proteína do leite de vaca. Então, nós temos que saber quando usar, né? E além disso, a gente precisa saber, a gente precisa avaliar se de fato é necessário. Se a pessoa precisa, né? Exato. Hoje, na verdade, existem várias pessoas em que praticam atividade física pouquíssimo ao longo de uma semana e acham que tem que suplementar. Não, não necessariamente. A gente suplementa quando de fato não se atinge com alimentação. E na maior parte das vezes a gente atinge com alimentação. Agora vamos falar, tem uma atividade física intensa, é um atleta mesmo, seja amador, seja profissional. Em muitos momentos, obviamente, nós vamos complementar, suplementar essa dieta. Existem pacientes com doenças crônicas, com necessidades aumentadas de vários nutrientes. A gente precisa suplementar. Existem muitos momentos que o estresse está muito aumentado, que a gente tem um cortisol muito aumentado e com isso, utilizando muito dos nutrientes do nosso corpo, a gente precisa suplementar isso. Se a gente está numa fase em que existe um estresse oxidativo do corpo, processos inflamatórios, nós precisamos entrar com antioxidantes e inflamatórios. Como é que você controla esse estresse? Tá? Controla. É o cortisol, na realidade, que você vai controlar, né? Isso. Sim. Existem várias substâncias que elas, na verdade, ajudam no manejo aí, nesse controle do cortisol, desde o beta-citosterol, que está presente, por exemplo, no abacate, que ele modula cortisol, até essa questão da gente evitar o jejum prolongado. O jejum prolongado aumenta o cortisol, o sono, né? Ruim, a gente sempre fala que existe uma tríade, que é dieta saudável, atividade física e descanso. As pessoas acabam subestimando muito essa questão da importância do descanso. O descanso é tão importante quanto o treino, o descanso é tão importante quanto uma dieta adequada. Então, em muitos momentos, essa privação do sono que se tem hoje em dia, em relação a dormir tarde, muita tela e dorme pouco, e, consequentemente, existe uma alteração do eixo hormonal e aumenta-se o cortisol por esse motivo. Além disso, obviamente, está todo mundo muito mais estressado do que se vivia antigamente, na época dos nossos avós. Muito bom. Olha, o papo está muito interessante aqui com a Valéria Góes. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho voltamos com mais aqui e mais esse papo sobre suplementação no equilíbrio dessa semana. O bar contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Com as pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. A vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com revestimento em ACM, é capaz de atender as necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom. Ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br O berçário ser bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra. É muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação e estimulação. Isso significa muito para nós. Equilíbrio pela ITV, canal 24 da NET. De volta hoje, o nosso papo com a Valéria Góes, nutricionista funcional. Valéria, uma curiosidade. Por que é que a gente vai dormir mais pesado e acorda mais leve? Na verdade, isso é fisiológico, porque na verdade, quando nós acordamos, a gente passou um longo período em jejum, no geral, seis, oito horas sem se alimentar. Então, atualmente, é um momento de estado metabólico em que o corpo descansou, administrou, absorveu todos os alimentos ao longo do dia e a gente está menos inchado. Ao longo do dia, a gente consumiu vários alimentos ao longo de um dia e inchou por ficar muito tempo em pé. E aí, ao final do dia, a gente está em torno de um quilo mais pesado. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que são encanadas com a balança, não é? Tem gente que está se pesando todo dia, controlando e tal, e tem aquela coisa. Você vai se pesar? Vai sempre no mesmo horário, né? Para você ter uma... Porque há essa diferença no decorrer do dia, né? Como você mesmo falou, há um inchaço normal dentro do nosso organismo e tal, né? Do nosso corpo e tal. E isso ocasiona esse aumento de peso no final do dia também. Sim, mas é mais importante do que peso, hoje em dia, a gente pensar na composição corporal, né? Existem pessoas em que a gente fala que são falsos magros. Se a gente calcular peso para altura, está tudo certo. Vai calcular percentual de gordura, está super alto. Como também a gente tem pessoas que peso para altura estão bem acima da normalidade, mas o percentual de gordura é extremamente baixo. O músculo, ele sempre vai pesar muito mais do que a gordura e o volume vai ser sempre muito menor. Então, automaticamente, não necessariamente as pessoas mais pesadas podem estar acima do peso. E não, obrigatoriamente, as pessoas leves estão magras ou dentro de um percentual de gordura adequado. Então, muito mais importante do que a balança é a gente avaliar a composição corporal, sempre. O IMC, aquele índice que até então era super usado, então não é mais o que pode ser considerado como correto, né? Para escuros populacionais, ele ainda é utilizado, né? Quando a gente precisa fazer triagem e tudo mais. Mas, para a individualidade, a gente vai sempre pensar no percentual de gordura corporal. O IMC, de fato, não é mais utilizado. Valéria, e você nota, por exemplo, todas as pessoas que passam em consulta por você, elas têm alguma carência nutricional? Ou a pessoa que se alimenta saudavelmente, ela consegue suprir isso? Isso depende de uma série de fatores, na verdade. Não necessariamente uma pessoa está se alimentando bem, ela está absorvendo o que ela está consumindo. Então, existe uma questão hoje muito forte que é a absorção, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, ela depende aí de um destino saudável para a absorção desses 44 tipos de nutrientes. A gente precisa observar aí fase de vida. O que acontece é que uma pessoa com um organismo mais jovem vai ter muito menos carência do que uma pessoa que seja idosa. Então, dentro do contexto do idoso, a absorção dele é pior, as carências que vieram ao longo da vida, elas são mais crônicas do que num jovem. E essa questão mesmo da rotina de vida, do desgaste, da atividade física, de todos os processos de estresse metabólicos que existem, então ela vai gerar mais ou menos carência. Em muitos momentos a gente consegue, dentro de uma alimentação adequada, suprir essas carências, mas não necessariamente por conta dessa série de fatores. Olha, o assunto é muito interessante. A gente precisaria até de mais tempo para conversar com a Valéria Góes, que são vários assuntos que as pessoas querem saber, têm curiosidade, e até para esclarecer, entender um pouco melhor esse universo da suplementação, que não é a substituição, como você mesmo já disse. Valéria, a gente agradece muito a sua participação aqui no Equilíbrio, certo? E esperamos contar com você numa próxima oportunidade. Tem que voltar sempre agora. Perfeito, eu é que agradeço muito. Muito bem, Fernanda, os nossos telespectadores estão mandando vídeos aqui para o nosso e-mail. E qual é o vídeo que nós vamos ver agora? É isso aí, Valter. Agora a gente vai ver uma aula de spinning. O pessoal da Training Center não está parando, não. O pessoal da Training Center não está parando, não. Está super animado aí o pessoal na aula de spinning. Valter, já arrisca? Arrisca o spinning? Acho que até arrisco, Fernanda. Não tenho muita habilidade, mas acho que a gente aprende rapidinho, não é? Olha, a gente está aqui só um desafiando o outro, mas a gente está cumprindo as promessas e já tiramos até foto, comendo salada bonitinho, que você vai poder conferir na nossa página aí do Facebook, que é facebook.com.itvsorocaba. A gente promete, mas a gente cumpre também, certo? Está uma muito boa salada que a Fernanda me pagou lá no Tom My Life. Bom, você pode acessar também, como a Fernanda disse, no Facebook, as nossas receitas e tudo mais. E também pode se comunicar com a gente aqui através do contato, arroba equilíbrioitv.com. Mande o seu vídeo, mande o seu link de um vídeo. Se você não quiser mandar o vídeo, pode mandar a sua foto também. Inclusive, tem gente que já mandou foto, não é, Fernanda? Pois é, a gente já recebeu a foto do Vinícius, um telespectador que você está vendo aí. Ele gosta de pedalar, de correr, enfim, é aqui de Sorocaba e foi muito bacana. Obrigada pela sua participação, viu, Vinícius? Muito bom, e a gente aguarda vocês na próxima edição do Equilíbrio. Na semana que vem, um novo tema aqui pela ITV, canal 24 da NET. Até lá! Uma ótima semana e um beijo grande! Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bombo Bar Contemporâneo S-Vidro Soluções Sob Medida Colégio Ser, o seu potencial levado a sério Tomo iLife E aí O seu potencial levado a sério E aí E aí E aí E aí Obrigado.